Aí, velho! Vai! Oh! Aqui! Aí, caraco! Vai pra trás, vai pra trás! Vai, vai, vai! Vai! A gente estreia dia 12 em Bebedouro e esse é o nosso objetivo, se preparar ao máximo pra essa partida dia 12, que depois é dia 19 e assim segue. O Campeonato Paulista é um campeonato difícil, a gente tem que estar concentrado, respeitar todos os adversários e aqui dentro do campo trabalhar todos os dias. O mais importante é que hoje tem seis atletas que fizeram parte desse grupo do ano passado no grupo profissional e nosso objetivo principal é esse, é colocar jogador no plantel do profissional e que esse atleta, a cada ano que passe, chegue mais preparado no futebol profissional. Essa é a nossa função aqui dentro. E esperamos esse ano, tem alguns atletas novos, ao término da temporada, além do objetivo dos campeonatos, é alcançar esse objetivo que nós consideramos principal de colocar atletas mais preparados pra atuar no elenco do futebol profissional. Tchau. 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 Tchau.